O problema não acontece mais ou menos com o Cidadersan, segunda semana, e a Bairro Pite Dili. Comandante Pente, município Dili, superintendente Sefermando Monteiro, explica, caso não submeta o processo de investigação na esquadra do Malaiso, município Dili. Comandante Pente, município Dili. Comandante Pente, município Dili, superintendente Sefermando Monteiro, município Dili. Comandante Pente, município Dili, superintendente Sefermando Monteiro, município Dili, superintendente Sefermando Monteiro, município Dili. Amém.